Você vai ver o passo a passo de um clássico minestrone, essa sopa de legumes italiana. Ilan, vem fazer o minestrone comigo! Então vamos fazer o seguinte, enquanto você corta fininho aqui uma cebola e dois dentes de alho, eu vou cuidar do tomate. Tá cortando aí? Eu acho que tô. Beleza, tô cuidando aqui do tomate. Eu adoro cortar a cebola. É? É. Cenourinha, eu vou cortar em cubinhos, tá? De forma que nessa parte aqui, onde ela começa a ficar mais grossa, a gente corta. Aí... O alho é bem fininho também? Bem fininho. Ó, eu vou preparar um aperitivo aqui, ó. Aperitivo pra você. Cruditez? Cruditez. Tira aqui? É, não. Tira isso. E aí, isso. Aí, ó, sempre o melhor nesses casos é corta aqui, porque aqui você vai cortar de um jeito diferente. Aí também vai ficar mais fácil você cortar... Não, mais pra cá. Aí... E aí depois a gente vê como é que resolve isso aí. Tá, eu vou pegando as batatas. Duas. Eu acho que enquanto eu corto as batatas em cubos de um centímetro, você pode começar a refogar aí as coisas. Que tal? Tá bom. Vou deixar a panela aqui. Já vou ligar um foguinho... Que tá muito alto. Vou ligar um foguinho médio. Quando aquecer, pode colocar duas colheres de sopa de azeite e começar pela cebola. É uma sopa só disso, assim? É batata, cenoura, cebola? O que mais vai na sopa? É verdade, o minestrone é basicamente uma sopa dos legumes que você tiver à mão, né? As hortaliças, na verdade, legumes e verduras também. Vou cortar aqui a batata em cubos. Vou fazer o seguinte, a sua cebola aí já murchou. Vou juntar a cenoura. E você pode juntar o salsão. Não quer o aperitivo, Bem? Não, fica... Obrigada. A folha vai também? A folha a gente usa depois pra dar sabor, mas agora não precisa. Olha, Elan, já se passaram cinco minutos. Você pode colocar o alho e eu vou pegar o louro. Duas folhas de louro. Louro seco aqui eu tô usando. Alho, perfumou. Tá pronto. E aí eu vou colocar aqui um pouco do tomate e você vai misturando. Esse tomate aqui que a gente tá usando é aquele que já vem cortadinho, sabe? Não é o inteiro. Sim, foi a parte que você fez aí. Isso, isso! Cozinha a quatro mãos. Eu vou te dar uma... uma espátula de silicone pra você ir raspando as bordinhas. Pra você não falar que eu não fiz nada, eu vou pegar um litro de água. Boa. Pronto. Eu vou colocar os poucos aqui pra não espirrar nem na minha, nem na sua roupa. Vai a batata. Deixa eu colocar aqui de cantinho pra não espirrar em você. Você viu que são uns cortes meio grandes, né? Porque vai cozinhar um tempinho aí. Vou temperar com duas colheres de chá de sal. A gente praticamente só usou o sal na cebola, né? Na cebola, é. Foi isso, só. Sabe o que eu tô lembrando? Sabe aquela casca de parmesão que sobra e você não sabe muito bem? Não dá coragem de jogar fora e ao mesmo tempo não dá pra comer, né? Mas na sopa vai... Dá um sabor incrível, incrível. Casca do parmesão. Cortar nada, é só colocar. Só colocar porque depois a gente vai tirar também. Então, desse tamanho aqui, a gente consegue pescar. É só colocar. Vamos colocar esse tantinho aqui, ó. Esse tá bom. folhas do salsão que a gente não vai comer, mas ajuda a dar um perfume especial, assim, pra essa primeira parte, que a gente tá praticamente fazendo um caldo pra receber os outros legumes. Quando começar a ferver, a gente vai baixar aqui pra médio e contar 40 minutos. Dá tempo aqui de dar uma geralzinha e, sei lá, fazer mais alguma outra coisa. Boa, boa. Essa aqui não é aquela sopa de uma hora e meia que tem que ficar? Lã, passados os 40 minutos aqui... Nossa, tá muito bom o cheiro. Você quer cortar abobrinha ou vagem? Abobrinha. Quer saber que tamanho? Quero. Cubos de um centímetro. Tá bom. Um, dois e já. Eu vou... Daí a gente usa isso aqui de lichinho. Essa ponta não precisa tirar, né? Não. É, corta o meio e aí vai, né? Não era. Não costuma ser. Como que seria? Agora já vai ser, mas como costuma ser? Então faz o seguinte, ó. Essa parte aqui, que é mais fininha, a gente vai cortar aqui. E aí aqui, você vai fazer uma coisa inovadora e vai cortar uma fatia assim. Porque a gente precisa ter as fatias de um centímetro para ter tiras de um centímetro para formar os cubos. Vou tirar as pontinhas aqui e também vou cortar em pedaços de um centímetro. É basicamente isso. Deixa eu ver. Ah, tá indo muito bem. Vou colocar aqui a vagem. Coloca aí a abobrinha. A abobrinha. Aí, para esses legumes chegarem no ponto, a sopa é bom. Precisa cozinhar por mais 20 minutos. E aí tem mais dois ingredientes que a gente vai colocar. Vou pegar a couve para você. Aqui tem um massinho. Já está lavado. Aí, você vê se você quer cortar puxando assim, ou se você quer simplesmente fazer um Vzinho para cortar, sabe? Pode ser assim. Você pode cortar assim, mais ou menos um centímetro. Você faz o Vzinho ou você faz assim do lado? Pode fazer assim. Deixa o talinho aí que a gente pode usar depois para refogar. É basicamente isso aqui, tá? Vai você, eu vou cuidando do feijão. É do jeito que você cuidou do tomate? É. Feijão branco. Nossa, me deu um cansaço pegar a salada de feijão. deixa eu abrir aqui que eu já vou escorrer. Tá bonito, né? Tá lindo. deixa eu pôr aqui. Acho que nessa hora, assim, a colher de pau é melhor essa de bambu, na verdade, que é a espátula. Tá lindo isso, hein? Obrigado. Antes da gente tampar, só porque a gente tá mexendo horrores, a gente vai desfazer toda essa alção. Já vou tirando aqui um pouco da folha, tá? E aí, apesar de o parmesão ter emprestado, você vai ver o sabor que fica. Eu vou tirar se eu encontrar. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. É, mas podia ser tipo um tofu, né? Não. Não, né? Tá bom. Você acha que foi tudo? Parece que sim, né? Sim. Você tampa? Precisa cozinhar mais três minutinhos só pra couve dar uma murchada. Vamos jantar? Isso aí é só pra duas pessoas? Não, aqui dá pra quatro. Fácil. Como tá de fome? Sempre, né? Sempre. Tá bom. nenhum tempero pronto, tudo caseiro, um monte de hortaliças. E aí, achou difícil? Não, não. Achei super tranquilo. Ah, e tem todo o jeito que eu gosto de cozinhar. Tem que ficar picando um monte de coisa, tem que cortar. Eu acho ótimo. E ainda vou poder lavar a louça depois. Pra um dia de preguiça total. Não, super tranquilo. Quer mais um azeitinho? Ainda não sei. Peraí. Hum! Bom demais, né? Bom. Bom. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti